Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com um vídeo número de soico de sobrevivência. Esse episódio galera, assim que vai explorar tá? Não tem colocado pra gravar, mas primeiro eu tenho corte, se não fiz, tá? Mas aí antes de curto que eu fui atrás, de curto que eu fiz isso, tá? Pega tipo, carne de porco, essas coisas, tá? Eu irei fazer isso agora mesmo, porque eu tenho massado pra pegar madeira. Mas eu acho massado, massado de madeira, eu tenho aqui 5 ferramentas. Tem uma explorada de peca, porque eu não tenho massado de madeira. Ah, vocês vão pra que lado se lá, tá? Mas eu vou pegar madeira pra cacete. Ah, sim. O quê? Olha esses zumbicinhos aqui. Eu acho que eles querem uma unidade tão complexa com o Minecraft. Não sei o que é certo, se não me engano. Meio semelhante ao zumbi normal com o Minecraft. Bom, eu vou passar correndo antes que eu acabei muito tempo aqui. Assim mais cartão, que eu vou levar pra esse cacete. Meio que te ver o que mais eu levo. Eu fiquei na cúfica, sim. O que eu vou levar? Acho que é capaz que eu leve só isso Essas cargas que for Eu pensei mais pra frente Eu faço uma life swing terminando Essa corre aqui Galera Que eu tava fazendo É só publicar o que eu queria Enquilefar Que eu vou levar Decreto burro Lampa pra ser cama Que eu acho que só vou levar Alguma que eu tenho aqui Mas pra ser madeira E aí eu Travasse uma cama aqui Porque eu tenho uma que ficou Lá embaixo Galera Que eu acho que só vou levar Obrigado. Obrigado. Bom, sacamos uma cama agora, eu vou preparar essas matérias aqui do que tiver aqui. E pronto, eu vou preparar esse cartão aqui perto de recepção. Strinser também. Então, bora lá, galera. Portas pesadas. Vamos fechar aqui sala de cancamento. O último episódio eu fiz essa sala de cancamento. Se você não viu, assistiu o episódio lá que tá monstro. Tem que ser ferraria também fechado. Então, bora lá. Eu vou manter as coordenadas também. Pra cá se eu achar necessário, tá? Aí eu posso colocar aqui pelo PP, galera. Tem que ficar ali, galera. Só não sei se for pegá-la, tá? Zagou. Só potei aqui pra passar uma noite sem ficar. Só para ir embora eu não. Tato. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem uma fila louca ali, galera. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí